Muitos jogadores estão atrás da Persephone, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o maior problema da Persephone que seria aí seus upskill, vou mostrar sugestões de builds de upskill aqui e o que você poderia fazer na sua conta com o tanto de investimento que você faria na Persephone Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan que se é oi, então bora dar uma conferida Lembrando que a Persephone, ela vai ser uma personagem que muitos jogadores que querem jogar competitivo vão gastar mais de 40 livros na Persephone As melhores builds mínimas seriam 40 livros azuis, porque sempre gasta dobrado Então é 20 livros, veja que é 40 azuis, fechou? Então vamos falar aí da Persephone inicialmente sugestões de upskill Eu vou colocar aqui uma sugestão bem alternativa que obviamente precisa de alguns testes para avaliar a eficácia dela, eu vou fazer obviamente a minha conta secundária, a live jogando com ela tudo 1, tudo 3, para trazer um feedback para vocês como eu faço todos os banners, mas bora lá Inicialmente uma build a mais barata que daria para você brincar com ela só para brincar mesmo, mas em ranks muito altos, imortal e lendário talvez não deva jogar bem, seria tudo 3 Você fecha aí o treinamento quase que completo, pega as restituições aí de upskill e você vai gastar no total 24 livros Como que sua Persephone vai ser com 24 livros? Ela vai ter, ela vai ficar numa forma mista entre suporte e também ofensiva, tá? Só que o problema é que ela não vai ser top em nenhum dos dois Ela vai ficar aquele meio termo, tá galera? Ela vai ter 80% de chance de colocar semente Tem muitas lutas que a Persephone às vezes na roda da 1 ela dá ataque base, na roda da 2 ela dá ataque base E isso a gente vai contar sem dupla ação porque nem sempre você vai querer usar Shun, M&M e Artemis com ela, né? Então você pode obviamente montar os times para jogar com esses dois combinhos com ela, tá? Para aumentar a eficácia dela para ela colocar semente no inimigo Mas qual que é a zica aí? É que você não vai querer somente jogar todos os times com Artemis e também com a Ushun M&M Principalmente a Artemis que ela ainda é mais ou menos banida aí atualmente no servidor global Então ela tem 80% de chance, é uma chance interessante Com duplo turno é quase certo Que ela vai colocar uma semente em alguém Podendo colocar até duas sementes em alguém também, beleza? E a segunda skill dela também Ela vai ter 80% de chance de ativar a semente para o inimigo começar a sofrer dano armazenado nele Então tá vendo? Tem uma probabilidade dela Você dá o ataque dela e ela não fazer nada, né? Dá o seu ataque em área lá Casar um dano lero lero e acabou Porém, fica nessa coisa de RNG Que a galera não gosta, mas vida segue Mas ela vai ter sua vibe de suporte também Aqui no level 3 Ela vai tancar a partir de 30% de dano que seus aliados sofrerem Então um cano de gemes já vai conseguir eliminar seus aliados com 4 hits Por exemplo, mais mono-hit tipo Ah, vamos lá, um Zoidothanatus, um Alone, por exemplo Ela já vai, o seu aliado já vai conseguir tancar Ainda mais que você usar ainda personagens de cura Como o Hypnus, que provavelmente já deve ter sido lançado aí no servidor global Pra curar a Saori também Provavelmente não, porque vamos pensar que o Hypnus é abril pra free-to-play, né? Poucos, face-to-win e raríssimos ainda Bem raro mesmo, né? Vai ser algum free-to-play que talvez consiga pegar ele em algum evento, tá? 10% a menos, né? Que o level 5 aqui é 20% Que é o que vocês já viram nas gameplays do Hags Do Hypnus e da própria Persephone também Vou deixar esses 3 vídeos de gameplay nos cards Pra vocês darem uma conferida Se vocês quiserem ver mais gameplay da Persephone Que cada vídeo, se eu não me engano, tem 3 a 4 lutas, beleza? Aqui ela vai ter a quantidade de shield Ela aplica 4 shield nela mesmo A shield dela é 7% do PV máximo Ela fica colocando nela mesmo Tipo o XUMM, tá? E por fim, nós teremos aí o roubo de vida dela, tá certo? Ela vai conseguir roubar aí, no caso, a vida do inimigo 8% Não é tão diferente do level máximo Que é o level 5, que é 10% Ela vai conseguir roubar uma vida até legal A diferença é que ela não vai aumentar o PV dela tanto Ela vai aumentar até 40% o máximo do PV inicial dela Que é 140%, né? No level 5 ela consegue dobrar o PV dela Mas, cara, é muito difícil ela conseguir ficar com o PV máximo Eu acredito que só o combo de Jarmin que vai fazer ela ficar com o PV máximo Porque ela fica com tanto PV que a Saori não consegue curar ela Por exemplo, o Hyper não vai conseguir curar ela Ninguém vai conseguir curar ela, tá? Porque ela fica com, sei lá, 500 mil PV Então vai lá curando 30, 30, 30 Então não chega no limite Não chega no limite dela Talvez aqui possa ser até útil Em batalhas que duram a rodada 3, rodada 4 Que é a média, né? Pra decidir a vitória hoje em dia no game Que vai continuar mais ou menos nessa rotatividade aí Talvez um pouquinho mais lento Mas continua ainda mais ou menos nessa vaga A diferença vai ser maior essa da Persephone, tá? Ela vai roubar 2% a menos do PV máximo Consequentemente ela vai deixar de ganhar 2% do PV máximo Porque a gente lembrar que são 6 inimigos É 12% do PV máximo dos inimigos Então vocês podem ver que não parece ser tão Assim, você não perde tanta coisa Então ela fica bem Bem assim Ok Eu acredito que vai dar pra jogar com ela Principalmente aí no platina Talvez no diamante aí Talvez ela possa ficar eficaz com essa build aí De 24 livros Mas ela não vai ser top em nenhuma das builds Aí a outra build que eu deixo aqui a sugestão pra vocês É a build do suporte Que é 40 livros 1, 1, 5, 5 Então ela vai ter Ao invés de 80% 60% Mas não é 100% mesmo Ela vai ter uma maior chance de errar Mas você vai ficar dando seu ataque base Vai dando seu ataque base Vai dando seu ataque base Conseguiu aplicar a semente em alguém Agradece, né? A deusa Pra ela ter conseguido colocar a semente em alguém E depois você vai ter que fazer essa luta de novo De ativar a semente na skill 2 Que é novamente 60% Então é meio que você não vai contar Com a Persephone Para causar dano Ela vai ser literalmente Para dar sobrevivência A seus inimigos A seus aliados E sugar a vida Dos inimigos também Então o dano que ela deixa de causar aqui Ela vai diminuir no PV máximo do inimigo Então vai ser Como se fosse um dano permanente, né? Do inimigo Ela já vai começar a roubar aí 10% da vida máxima do inimigo Então o inimigo tem 150 mil Ela vai roubar 15 mil De vida permanente do inimigo Na rodada 1 Depois ela vai roubar 13 mil Na rodada 2 E por aí vai, tá? Porque vai diminuindo O PV Referente ao PV Que está ali Do inimigo na rodada Tá certo? Então vai ser isso A Persephone Ela vai causar o dano Aqui, beleza? E ela vai poder Tancar aí A partir de 20% Também Do seu time E vai poder gerar mais shield, né? O shield vai ser maior Vai ser 10% Do PV máximo da Persephone Vai poder ativar Uma vez a mais aí O shield 5 Então ela vai ficar Dando muita sobrevivência Pro seu time E vai também No caso É... Causar esse dano permanente Na vida máxima do inimigo E ficando muito mais tank Com muito mais PV infinito Que embora Eu disse anteriormente Que não dá pra curar ela Porque ela fica com PV Muito alto Mas ela fica se curando Roubando vida, né? Então ela aumenta demais O PV dela no final da rodada Desde que tenha muitos inimigos Ainda vivo Infelizmente, né? Que é bom quando Tá todo mundo falecendo, né? Ou falecidos Então é isso Essa aí é uma build Que eu acho que muitos jogadores Também tentarão utilizar Pra que ela fique Como posso dizer assim Mais... Jogável, né? Ela vai ficar jogável desse jeito Você usa E vai contar mesmo Com a RNG De ataque base A outra build Que eu acho que muitos jogadores Já vão gastar isso daí Vai ser 52 livros 3, 3, 5, 5 E no caso 3, 3, 5, 5 Você aumentaria a probabilidade De ela ficar ofensiva Mas vai ficar meia boca Vai aumentar aí 80% Lembrando que você aumentando Aqui também Aumenta o dano armazenado O inimigo vai causar Nele mesmo Não fica tão grande Assim, né? De 90% Mas aí vai depender Do inimigo também Se o inimigo Não causa grande dano assim Então ele não vai conseguir Armazenar tudo dano Pra ele Se autossuicidar É... Suicidar, né? Então tem esse lance Aqui da Persephone Também Beleza? Então tanto no ataque base Quanto no segundo ataque É isso daí A outra build Que eu estava pensando Se eu faço ela Ainda ou não Se eu faço 3, 3, 5, 5 Ou 5, 5, 3, 3 Que você já vai ter Uma Persephone Muito mais ofensiva No caso Essa build da Persephone Ela sempre vai ter 100% de probabilidade De ativar a semente No seu ataque base E de fazer ela crescer No seu segundo Escrito Você não vai precisar De RNG Então Nossa, estou precisando De colocar a semente Naquele Tanatos urgente Naquele Orfeu urgente Naquele estilo divino Urgente E aí vai flopa E aquele dano Que ela causaria Poderia ser Definitivo Para a sua vitória Mas Aqui não Você já vai ter Essa certeza Que já vai aplicar o dano Porém Ela já vai reduzir Aí também A quantidade De roubo de vida No inimigo A quantidade De tancar Os seus aliados Será até 30% Então ela vai reduzir Aí essa vibe Então Ela vai ser um pouquinho Suporte E mais Na ofensiva Principalmente se você quer Jogar com duplo turno Artemis Shun-MM O problema é que a Persephone Também Para quem já viu As gameplays dela Nem sempre Temos vários alvos Assim Ela não vai atacar Uma June Ela não vai atacar Uma Saori Então tem Alguns personagens Que não faz sentido Ela atacar também Normalmente Ela atacando dois Já está ok Então seria isso Então seria isso Essas seriam as builds Dela Obviamente O resto é o limite 80 livros As skills dela Do 3 para o 4 Não acho que faz Muita diferença Assim Ainda mais Que você não vai ter Restituição Para o papo level 4 Apenas para completar Usar os ep skills Para fechar O treinamento E ganhar mais uma cópia Dela Que é equivalente A 60 fragmentos Então isso aí É interessante Para quem vai deixar Com mais de 50 livros Então é isso Essa aí é a build Da Persephone Que eu gostaria De sugerir para vocês Para vocês saberem Como ela vai ser Um pouquinho manca Como disse A maioria dos jogadores Vão gastar mais de 40 livros E a média Vai ser 40 E 52 livros Que eu especulo E raríssimos Os 80 Que são os mais baleio Mas agora Vou falar para vocês O que a gente tem Sugestões Para a Persephone Caso você queira Esquipar ela Ou então Tipo Nossa Eu vou investir na Persephone Mas vou deixar de investir Nesse tanto de personagem Vou fazer algumas citações Aqui E caso você tenha Alguma dúvida Sobre a Persephone Confere a minha review Dela no canal Que eu também vou deixar Nos cards E a gente conferir também Esse gameplay Dela nos duelos galácticos Rodando no lendário Beleza Mas agora Que eu vou dar sugestões Não esqueça de deixar Aquela moral Que o seu canal Que o seu like Sua inscrição Se possível compartilhar A primeira sugestão Que é caro Então não sei Se nem valeria a pena Acho que a Persephone Vai ser mais interessante Do que ele Inclusive Porque ela vai ser Mecouter Do Alone Mas Alone É um personagem bem caro Recomendaria no mínimo 1,5,4,4 Que daria Aqui 44 livros Tá caro o Alone O Thanatos É um personagem Excelente Embora a Persephone Ela vai ser mecouter Do Zói Lembrando que Ela tanca o inimigo Ela transfere Aquele dano Para ela Então o Thanatos Vai causar muito dano Na Persephone Beleza Mas tem uns ataques em área Também Que vai ajudar A causar dano Na Persephone O mínimo Que eu recomendo 1,4,5 Já reduz Para 32 livros O Thanatos Embora o Thanatos Está na pool Mas ele é um personagem Que vale a pena Tem a Athena Mas a Athena está na pool Dá para conseguir Algumas cópias dela E tal Mas a Athena Também é muito top Mas dá para jogar Com bem menos A Athena Muito já tem A Athena Dá para jogar Com pouco O Thanatos Não O Odisseus Também dá para jogar Com 1,3,2,1 Para ativar O oitavo sentido Na verdade Ele é 1,3 1,1 Mais 1 Seria aí 6 livros Mais 2 Então eu recomendo 1,3,2,1 Porque depois Você vai querer Opar essa skill Para level 4 Para ativar os buff Que ele ativa No level 4 Então é isso O Odisseus É um ótimo curandeiro Também A Saori está banida Quem que eu vou curar Quem que eu vou ter Para curar O Odisseus Ah não tem o Hipnos Também Então é isso Você tem que pensar Que você tem que ter 2 curandeiros na conta Saori, Hipnos Ou a Saori Como fala Saori, Hipnos Ou Odisseus Inclusive tem aqui A list de curandeiros No canal Eu falo sobre Todos os curandeiros Eu acho né Se não tiver esquecido Ninguém Vou deixar nos Cax Também como Quinto vídeo Indicado Nos Cax Qual o melhor curandeiro O próximo aqui É o Hipnos Que vai chegar Ao CR dele Eu não sei Se muitos jogadores Vão querer investir nele Eu achei o Hipnos Da hora Embora ele está rodando Razoável No chinês No meu vídeo Eu falei com ele Parecendo que Até depois Ele parece que estava Muito ruim Mas realmente Eu estava um pouco estranho Nas gameplays dele Que eu encontrei Os times que ele estava Enfrentando Não eram favoráveis Não tinha ninguém Que ele dava calta Não tinha Ofeu Não tinha Saga Maligno Só tinha Tanás Clamassa de Atena Alône Então só era Personagens estranhos Para o Hipnos Porque é o método chinês São esses personagens Agora Ofeu Ocano Vazou Do servidor chinês Tá aí O Hipnos 1, 1, 5, 4 32 livros Também Se você já tem Mais algumas cópias Do Hipnos Vai adiantar Ainda mais Você gasta Menos livros Nele Também A exclamação de Atena Muito Tá muito Meta Aqui No servidor Da China Ele é 20 livros Mais 2 Que é o que? 1, 5 Não 20 livros Mais 2 Não Eu recomendaria aí Para vocês 26 livros 1, 5 1, 3 Só ter essa skill Aqui no nível 5 Para ele ser perigoso Com o Milo No caso Você perderia Nessa build Somente A explosão É o que você Ficaria aí Defasado Ninguém usa esse ataque base Raramente alguém Usa esse ataque base Shuro Sapuri Vai ficar mais forte ainda O Milo Ela tem uma sobrevivência Muito boa De status Tá certo Pode ser imune a controle Por causa do Iori Tem um revive Quando você usa O Mu Então É um personagem Muito cheio De opções O próximo É o Obafka Não sei ainda Quem que acha O Obafka ruim Mas você ainda Acha o Obafka ruim Comenta aí Que eu gostaria muito Se alguém me provasse O contrário Do porquê Que o Obafka É ruim Cara o Obafka Ele já está sendo banido Ninguém bane Personagem ruim Ninguém bane Gek Ninguém bane Muzes Ninguém bane Kiki Então Está banido Porque Está da hora Então O Obafka Ele é um personagem Relativamente barato Dá para jogar com ele Sussa 19 livros 3, 4, 5, 1 Então você já consegue Ter um Obafka Um Odisseus Por exemplo Um Obafka Uma exclamação de Atena Se você está pensando Se você está pensando em gastar Em gastar aproximadamente 40 livros O Canon Gasta 16 livros O mínimo recomendado 1, 4, 5, 1 O Camus Divino Sem comentários O melhor controle Do jogo É um personagem É barato 16 livros 1, 1, 5, 4 Você já tem um Camus Divino Aí Beleza O meu é 3, 3, 5, 4 Para quem quiser Dar uma conferida Nas gameplays Do canal também O outro que eu deixei aqui Tem comentários O Shura Não é tão legal Então não vou recomendar Ele também não E já começa A partir de 20 livros Também Temos o Aldeba Divino O Aldeba Divino Ele é muito top O meu por exemplo Ele está 4, 3, 3, 5 Se eu não me engano Então eu gastei 10, 22 livros No meu Aldeba Divino Está certo Então O personagem que bloqueia Cura Por exemplo Defende aí Os seus aliados É muito tanque Então Fica aí Outro aí De aproximadamente 20 livros Que você vai perder Temos o Shon Sapuri 16 livros Você já está jogando Com ele legal 1, 5, 4 Já dá para jogar Com o Shon Sapuri De boa Tem comentário A mais Depois do Oxeus É a mais barata Aqui do vídeo Ela é 10 mais 1 Que é 1, 5, 1, 1 Isso é o Uma outra skill Que no caso seria De preferência A passiva dela Então 1, 5, 2 Você já tem uma comandante Meta Literalmente Então você tem Talvez a melhor Personagem do jogo Né Será que Gente Tanatos e Comandante Pandora Vou fazer até essa enquete Tanatos e Comandante Pandora Quem é o melhor Personagem do jogo Mas comenta aí embaixo Também O último É o Dooku Divino Você joga bem Com o Dooku Divino Com 19 livros 1, 3, 5, 4 Já está para buffer Já está Para Gerar energia E já está para Build de sangramento Tem que deixar Segundo No nível 3 Para ele ativar O sangramento Usar Persephone Ao troco de 2 ou 3 Personagens Caso você já tenha Todos Obviamente Sobrou aí a Persephone A melhor opção Mas caso você não tenha Esses todos aqui Reflita Reflita Lembrando também Que esse é o momento Para pegar Persephone Quando lançar ela Porque vai ter Treinamento Então você vai ter Uma restituição Então todos esses livros Que eu falei De 40, 50 Vai ter uma redução Aí Beleza? Mas isso eu posso falar O tanto de livro Que eu poderei gastar Isso em outro vídeo Quando ela for anunciada Beleza? Mas é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter todos Que eu disse Indicados nos casos Da Persephone Da Tia Lista de Curandeiros Então tem isso aí na tela Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri